Uma nova portaria do Imer, Instituto Mineiro de Agropecuária, retirou a obrigatoriedade de vacinação contra a febre aftosa. Em 2023, o produtor mineiro não vai mais vacinar o rebanho contra a doença. Nas estimativas, apontam uma economia de aproximadamente 700 milhões de reais por ano para a pecuária de Minas. Porém, muita dúvida tem surgido com alteração para sanar dúvidas dos produtores rurais de toda a região. Uma palestra será realizada nesta segunda-feira, às 5 da tarde, em uma empresa agropecuária localizada na BR-116, no bairro Planalto. Governador Valadares está dado o recado aí.